Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Guerra, galera Os preparativos pra grande guerra tá demais, a correria louca, tá ligado? Parece até final do ano E hoje a gente vai tentar procurar um dragão, a gente vai fazer várias coisas, não sei se a gente vai conseguir fazer tudo A gente tem três missões, procurar o dragão, procurar mais evoker e subir no nível de caçador Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar, galera Bom, no último vídeo vocês viram, a gente fez aqui umas magias doidas, a gente tem que fazer uma cópia desses livros pros caras, né mano? Inclusive tinha um creeper aqui, deixa eu ver aqui, amigão, tá queimando aí, amigão? Queimou já? Tá pegando fogo, bicho! Ah, mas tá baixinho o som, tá goendo, não tô ouvindo você gritar Vai entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein? Vagabundo, velho Esse fogo aqui com certeza a gente não vai usar É, ok, a gente fez esse livro de magia principalmente pra quê? Duas coisas, aumentar a nossa força e a nossa velocidade de regeneração Absolutamente só pra isso As outras coisas que tem aqui, que tem bastante coisa legal, a gente não vai usar, mano, não vai Pelo menos não agora, certo? Então, vamos lá voltar pra nossa base 2 Vamos fazer mais livros desses, a gente precisa fazer um livro pra cada participante Beleza, vamos lá, são quatro livros, galera Cara, na verdade, na verdade, seria, o ideal seria fazer cinco Mas por enquanto vamos fazer quatro O ideal seria fazer cinco pra deixar um guardado, tá ligado? Agora deixa eu ver aqui o seguinte, cara A gente coloca esse livro aqui, se eu não me engano A gente coloca esse livro aqui Pega o nosso livro E clica nele Né? Ele copiou os spell, mas não dá pra usar? Então vamos colocar todos eles aqui E vamos passar todos eles pro level Depois é só dar o upgrade pro level Espero que a gente consiga passar, tomara que não falte nada Exato, não faltou Beleza Agora, pro level 3 Vai ter um pouquinho de problema Que a gente vai precisar matar esse bicho aqui E precisar de totem, certo? Vamos farmar logo esses, esses Wither, cara Pra deixar no jeito pra galera, tá ligado? Aqui tem, quer dizer, tinha Caraca, mané Uh, louco O Bruninho pegou todas, velho Precisa de quatro cabeças de Wither Ah, mas eu acho que é rapidinho a gente farma, mano Enquanto a gente vai, enquanto eles vão nascendo ali A gente vai tirar todos os encantamentos da nossa armadura E refazer eles, tá ligado? Na verdade, na verdade, aqui tem mana regia É, na verdade a gente já só vai fazer só do sapato e do capacete Dois, três, quatro, cinco, seis Seis encantamentos, cara Tem que ficar esperto aqui pra ir tirando pra não perder nenhum Oxi, 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 oxi Oxi, oxi, oxi O que tá acontecendo aqui, meu? Maluquice é essa? O bagulho não tô vendo Quatro Tomara que saia todos Três, quatro, cinco Acho que saiu todos O Bruninho ensinou a gente, galera O que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar esses caras Certo? A gente junta eles Gasta pouca XP E aí coloca quando tiver dois livros Coloca quando tiver assim, tá ligado? Então é isso que nós vamos fazer Deu Que esquema, velho Olha aí Health Boost Unbreaking Mana Regia Mending Thorns Protection Mana Boost Conseguimos Agora vamos tirar a mesma coisa A gente vai fazer com as botinhas GG, galera Conseguimos as doze cabeças Certo? Vambora Vamos lá fazer Vamos lá matar os bichinhos aqui Subiu Véi Cadê o bicho? Cadê o bicho? Deu ruim Deu ruim O bicho escapou, velho Não, velho Volta Nossa Nossa Onde que foi esse bicho, cara? Meu Deus Onde que ele foi, mano? Ele vazou Ele tá estourando tudo, velho Onde que ele tá, mano? Jesus E agora? Como que eu vou matar esse bicho? Ele tá em cima da caixa, cara Mas eu não consigo quebrar isso aqui Isso aqui é do Forever, mano Quebra pelo corredor? Pra cá? Opa Ah Mas por isso, velho Por isso que ele foi pra cima Tá cheio de espaço aqui, pô Tá cheio de espaço aqui Por isso que ele foi pra cima Caraca, mané Caraca, o bicho passou pelo bloco, velho Acho que eu nem tenho mais a magia Eu vou ter que fazer Eu vou ter que preparar as magias, velho Eu vou esperar esse cara aqui atrás, velho Toda hora é isso agora, velho? Nossa Vai ser tudo da base do Forever Seu vagabundo Tá vendo? Se tem bloco lá em cima Ele não vaza Porque tem muito bloco, tá ligado? Ele começa a ficar travado Quatro estrelinhas Pra quatro livros Firmeza Agora sim Finalmente Três níveis aqui Nosso queridão Certo? Todo mundo tem o tal Do livrinho do Nonô Certo? Falta só mais um livro Que a gente vai conseguir Esse totem ainda hoje Vou colocar ele na base do Forever Vamos deixar os livros aqui E bora lá Buscar o nosso dragão Aí galera Finalmente consegui chegar O lugar é muito longe Mas cheguei no lugar Que eu encontrei Os dragões que eu quero Estão ali na frente, galera Mas nem carregou ainda, mano Coloquei uma wheystone aqui Certo? Caso a gente precisar voltar Vamos ver se a gente avista eles ali Olha lá Olha lá Galera Olha lá Nossa, cara Caraca Que pior que eles estão dormindo Os dois juntos Bom, amigo meu TNT Falou o jeito de domar esses caras Então a gente tem que descer aqui Ele falou que eles são passivos Esses dois aí são passivos Agora qual deles vai comer O bicho Eu não sei Esse não é o dragão Que eu quero O que eu quero é um vermelho Mas eu não achei o vermelho Então vamos pegar esse daqui Se caso eu achar o vermelho A gente troca pelo vermelho Tá ligado? Bom, vamos lá Eles acordaram Eles acordaram Eles acordaram Bom, o lance é o seguinte Vou colocar essa abelha aqui Essa abelha aqui tá polinizada Vamos colocar um laço nela Ela tem que tá com uma bundinha cheia de mel E aí a gente vai passar lá perto Lá e deixar os bichos comer Vem, vem abelhinha Não quebra não Parece que eles são passivos Vamos pegar qual? Vamos pegar o rosa ou o preto? Ô meu Deus Tem que chegar com ela lá assim, galera Senão ele se assusta E aí já era Não Ah, meu Deus do céu Aí, aí, aí Pegamos Olha isso Que da hora Vocês viram? Foi meio doido A gente pegou Mas não pegou, mano Nossa Como é que joga? G Eita Aê, galera Pegamos o bicho Não sobe Sobe, mano Ah, meu Deus do céu Caraca, por que ele não quer subir? Ah, ele vai pra onde eu aponto Ah, ele vai pra onde eu aponto Agora que eu tô vendo Se eu olhar pra baixo Ele vai pra baixo Acho que é o G, ó Ó Ele tem um knockback, galera Sinistro, ó Quer ver, ó Ó lá Ó lá Eu vou surtar aqui, ó Ó Ó É o G, ó Eu quero Eu quero saltar em cima Daqueles caras ali, mano Ó lá Ó lá Cês viram? Mandou longe, velho Ó lá, ó lá, ó lá Olha onde mandou o cara Em cima da árvore lá, gente Ó lá É um pouquinho difícil de acertar, cara É um pouco difícil de acertar, mano Mandou o cara lá longe, velho Só que é dificílimo de acertar, cara Putz Eu gostei do cara Mas não gostei muito, não, galera Porque é difícil de acertar demais Ele joga pra cima Joga pra baixo, meu querido Tá, mas enfim Temos um dragão O importante é isso Certo? Nosso dragão Ele é da hora A gente pode deixar ele sentadinho, ó Ele fica sentadinho, ó Ó que bonitinho Ah, foi naná O bichinho O dragãozinho Foi naná O dragãozinho O dragãozinho do papai Foi naná O bichinho O dragãozinho Vamos acordar Vamos acordar Porque os bichos estão aqui, ó Mas assim Tá difícil de acertar Mas quando a gente for jogar A gente vai jogar isso aqui Em cima da galera, tá ligado? Então vai ser um pouco mais fácil de acertar Eu vou treinar Vou ver se possível ficar mais forte E depois vou procurar o dragão vermelho também Mas o importante é que agora A gente tem um dragão pra guerra E a gente vai tentar jogar os caras longe, tá ligado? Vamos tentar usar ele pra jogar os caras Arremessar os caras bem pra longe Pra gente poder invadir a base deles Beleza? Então tá aí, galera É isso Agora no Nerd House tem um dragão também Nerd House Domador de dragão Heróis Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Antes da Grande Guerra Um grande abraço E valeu! Tchau 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 Tchau